Homens são presos por tráfico de drogas em Teresina. Um deles andava com 1.500 reais. Tu anda, Ed, com 1.500 reais no bolso? Tu anda? Eu não ando. Eu, coitada, meu Deus, eu não ando com um real, gente. Só ando com moedas. E é difícil, é só de 25 centavos. Às vezes eu procuro de um real no encontro. Mas a Lorena só anda com cédula de 200 reais. Então esse traficante, ele estava com 1.500 reais. Cinco celulares roubados. Vamos chamar aqui o repórter Francisco Filho. É quem tem mais informações pra gente a respeito. Olha o bucho do ladrão, rapaz. Olha aí. Vamos conferir mais detalhes. Vamos lá. Força-Tarefa chegando nesse exato momento na central de flagrantes com suspeito de tráfico de drogas. A gente observa ele sendo conduzido pelos policiais da Força-Tarefa. As primeiras informações é que esse rapaz foi preso na região central de Teresina. Tem outro sendo conduzido nesse exato momento aqui também. Apresentando vários celulares. Balança de precisão. Tem maconha. Isso aqui é utilizado pra quebrar o alho. Só que aqui não é alho não. É droga, ó. Certa quantidade de dinheiro. Aqui tem outros objetos que são utilizados para a quebra do entorpecente. Os dois homens que entraram aqui com os policiais na central de flagrantes, um fornece o outro. Capitão Frazão, comandante da Força-Tarefa, gostaria que você explicasse como é que foi realizada a prisão desses dois indivíduos, já que um fornece para o outro. A gente pôde prestar atenção que um bem vestido, boa pinta, mas pra polícia não tem isso. É traficante, tem que estar preso, né? Exatamente. Chegou pra nós informação de ponto de venda de droga, de indivíduos que comercializam droga por delivery, né? Entrega via WhatsApp. Então são dois indivíduos que estão tirando circulação, vivendo vida de luxo, sem trabalhar, morando em apartamento alugado, com carro alugado. São daqui de Teresina, capitão? De Teresina. São nascidos aqui no centro, tomando cerveja com mulheres o dia todo. Esses celulares, essas joias, a polícia vai estar investigando se são oriundos de roubo ou não? É, agora a gente, quando a polícia militar, a gente colhe esses objetos locais, é entregado aqui na central de Fragantes pra autoridade policial, que vai ter uma investigação pra saber a origem desse celular, dessas joias, da droga, se são fornecedores, de onde essa droga vem, a origem dessa droga, tudo isso aí vai ser analisado. Porque é o skank, né? É uma super maconha. Maconha é muito mais cara do que a comum. Essa maconha tá em voga, né? A skank, a cultivada, ela chega a 40 mil reais um quilo, né? No mercado. Então é a elite que tá consumindo essa droga aí. A verdade é o quê? O sistema de segurança tá atento. Tá aí. Estão presos, conduzidos e vão ser autuados em Fragantes. Frazão, algum dos dois tem passagem pela polícia? Tem. Já tem, dois meses atrás, a Força Tarefa pegou um irmão de um desses, com mais de dois quilos de maconha, aqui no centro. E ele também já responde por tráfico, um deles. Tudo bem, obrigado. É o capitão Frazão, comandante da Força Tarefa, tá tudo sendo apresentado. Super maconha, tem dinheiro, tem outros objetos, celulares, joias, a balança de precisão, sendo apresentado aqui na central de Fragantes. Meio de semana, tomando gelada, com mulheres, regado aí de super maconha. Pensou que a polícia não ia aparecer. Apareceu, estão presos os dois e agora com disposição à justiça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.